A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,4% no trimestre móvel de novembro a janeiro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, divulgada pelo IBGE. No trimestre anterior, entre agosto e outubro, a taxa era de 8,3%, considerado um resultado de estabilidade para o IBGE. Comparado ao mesmo trimestre de 2022, quando chegou a 11,2%, houve redução da desocupação de 2,9 pontos percentuais. Em 2021, o percentual foi de 14,5%. Neste trimestre, fechado em janeiro, a população desocupada chegou a 9 milhões de pessoas em números absolutos, resultado semelhante ao período anterior. Na janela de um ano, a quantidade de pessoas desocupadas caiu em 3 milhões de pessoas. Em 2021, eram 15 milhões. Já o nível da ocupação, que mede o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, foi estimado em 56,7% no trimestre. Trata-se de uma redução de 0,7 ponto percentual frente ao trimestre anterior e aumento de 1,3% em base anual. No trimestre encerrado em janeiro, a força de trabalho brasileira, ou seja, pessoas ocupadas e desocupadas, chegou a 107,6 milhões de pessoas, uma redução de 1%, ou 1 milhão de pessoas, frente ao trimestre de agosto a outubro. Houve estabilidade frente ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, uma das reduções mais expressivas apresentadas pelo IBGE é da taxa composta de subutilização, que caiu 22,5% na comparação anual. No trimestre encerrado em janeiro de 2023, são 21,5 milhões de pessoas que estão desempregadas, sobocupadas na força de trabalho potencial, desalentadas ou que não têm disponibilidade para o trabalho. A título de comparação, a taxa passou de 23,9% dos trabalhadores no mesmo trimestre do ano passado para 18,7% agora. Em 2021, esse percentual chegou a 29%. Dentro dos dados, ainda preocupa o contingente de trabalhadores em desalento, que são pessoas da força de trabalho que desistiram de procurar emprego. Porém, o rendimento real habitual cresceu 1,6% no trimestre e 7,7% no ano, para R$ 2.835. Já a massa de rendimento real habitual apresentou estabilidade ante o trimestre anterior e aumento de 11,9% na comparação anual, chegando a R$ 275,1 bilhões. Apesar de uma redução de 5,3% na base anual, o resultado foi de estabilidade contra o trimestre anterior.